E aí 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 Ora, boas, pessoal, até parece que estamos em 2017 meu Deus, 2017, tosé e faz um 26 dias depois de 2017, ou seja dia 26 de janeiro faz um vídeo a dizer que está a fazer vídeos outra vez. Não, mas é o que eu ia-vos agora dizer acima de tudo, era agradecer o apoio que o meu canal recebeu pelo menos este último ano, ou seja o 2016, não o 17 o 16 Porquê? Porque eu tenho notado que o meu canal cresceu muito entre aspas assim, em relação ao tempo todo do canal, que o meu canal já existava mais ou menos desde 2009 para aí, 2009, 2010 eu nunca fui um canal muito ativo ou seja, não fui aí a postar vídeos todos os dias ou todas as semanas frequentemente, não eu sempre fui um canal que fui postar os vídeos como quero, como que me apetece e... infelizmente ou felizmente não cresci tanto como os outros youtubers que ficaram até mais novos que o meu canal e já estão bem maiores mas o que vinha aqui especialmente primeiro, uma das coisas que não estava mesmo à espera era o donativo que por exemplo o PT Sérgio o PT Sérgio o Sérgio PT é Sérgio PT que ele fez um donativo que numa skin de CSGO, ou seja numa K47 acho que é Bull Laminate se não me engano mas eu vou confirmar já mas, epá não estava à espera eu jogo CS mas não jogo tanto CS mas todos os donativos são bem vindos ele ganhou isto num giveaway esta skin e ele não tinha CSGO e ele disse assim olha, pode chegar com a skin e eu, tá bem, ok e é uma skin dejeitosa, nem sequer vou dizer o valor da skin porque não interessa o que interessa foi a mesma ação, a atitude apá, achei espetacular honestamente te juro, não estava à espera e como primeiro donativo do canal tem sempre aquele significado e esta skin vai ser para ficar na minha conta do outro tipo entre outras coisas tenho mesmo muito de agradecer a muita gente que neste último ano me ajudou imenso por exemplo o Botatec apá, a maior parte dos vídeos nos vídeos dele às vezes vem por lá, nas lives ou em alguns vídeos te fazer uma pequena montagem assim, apá, 5 estrelas tenho sempre andado a cooperar com ele e ele também a cooperar comigo em algumas coisas aqui do canal e mesmo fora do canal, apá e estas pessoas que agora vou aqui dizer podem ter nem sequer de ter um canal mas ajudaram-me e tenho que agradecer obrigatoriamente porque sem eles, se calhar este canal não estava, não digo que não insistisse mas não tinha tanta força estão a perceber ele e todas estas pessoas deram-me força para fazer conteúdos, para falar com vocês e ajudar outras pessoas também a nível tecnológico, jogar apá, tudo há gente que já há uns tempos me disse ah então o teu canal é que? é gaming? é reviews? apá, é tudo é tudo, literalmente tudo eu gosto tanto de jogar gosto tanto de tecnologia gosto tanto de tudo e às vezes é um bocado esquisito também para alguns perceber que este canal supostamente não tem só um tema tem vários e pronto agora vamos aqui também agradecer também por exemplo ao Etretti e ao David opá, eles já são quase uma equipa daqueles dois por isso, ele vai logo dois em um opá, eles só cinco estrelas até o primeiro que conheci o David antes do Etretti o Etretti foi mais ou menos na altura do verão opá, muita jogatana de de Call of Duty e Black Ops 2 e também à Ruth exatamente à Ruth e ao Smoke por lá jogamos aquelas gatinas ali de Call of Duty e Zombies também opá, cinco estrelas foi muito bom outra, olha falando agora aqui em gameplays e que ia jogar juntos e tudo e pronto, como vocês viram e nunca pus no canal nenhuma gameplay do Etretti ou com o David lá no meu canal pelo menos que eu me lembre o Moraes o Moraes já cheguei a pôr uma gameplay quando estava a jogar com o Moraes mas não pus nenhuma voz nem nada porque opá acho que não fazia muito sentido naquela gameplay opá, o Moraes e as Manix pessoal cinco estrelas e o Stromberg também opá, povo cinco estrelas agora também aqui falando também no Etretti também temos que falar também obrigatoriamente um textalker opá, gajos cinco estrelas opá, ele deu-me algumas dicas até de como melhorar o meu setup assim, coisas assim bem artesanais opá, cinco estrelas e ele também disse-me algumas experiências lá com a internet de lá da Mel opá, é um bocado de coisa mas é sempre bom saber um bocado como é que andam as internets por todo lado e essas cenas todas outra pessoa que me ajudou assim imenso no meu canal opá, não digo que fez o meu canal ter um monte de subs mas ajudou-me sempre um bocado foi o grande mamado opá, ele é cinco estrelas ele é cada um de perto da minha zona e... hei de tentar arranjar um dia para tentarmos fazer um vídeo juntos porque... ele é um gajo de cinco estrelas ele tipo... às vezes vocês pensam ai tal, ele só fala mal ou... ele é todo mamado mas ele é mesmo cinco estrelas ele... ele se puder... se tiver algum problema eu juro, ele ajuda-me e eu igualmente também eu... eu até me chegou a falar umas cenas tipo umas boleias e tal e claro vou tentar... eu tenho todo o presente de poder lhe ajudar em essas cenas todas opá e também agora aqui outro canal que ajudou-me cinco estrelas também foi o Miguel Macedo e a Cláudia mais aquele canal acho que é o Top 5 Online se não me engano mas eu vou pôr ai todos os canais ai a aparecer no ecrão ou na descrição ou nos dois sítios mesmo se puder opá ele... pessoalmente o Miguel Macedo que eu tive a falar com ele lá a sacada hardware e... e... mesmo algumas coisas de jogos essa cena toda opá... ele é mesmo um gajo muito porreiro se vocês tipo curtirem falar tipo de Apple de Windows opá tudo é mesmo... é pá... é este ponto que eu gosto de falar é pá... fala-se tudo... é pá... engole tudo e... e é mesmo... é pá... eu não tenho às vezes grandes descrições porque eu planei este vídeo por menos meia hora e ainda estive a tentar fazer um bocado de pesquisa a tentar ver os nomes todos que me lembrasse e mesmo assim eu acho que vai me falhar algum por isso é que eu... peço um bocado desculpa também estar aqui um bocado meio vazio mas vou-me lembrando do que é que vou dizer por exemplo o DJ Cat por exemplo um dos meus grandes colegas é um colega de escola e... fez boi memes sobre mim neste último ano e... é pá... cinco estrelas se puderem passem por lá porque... é... meme garantido é... o Tom Migas24 ó pá... ele apesar de estar um bocadinho inactivo foi um velho amigo de... de escola e... e foi assim que mais ou menos comecei o meu canal eu comecei primeiro e depois ele veio a seguir e... viemos assim um pequeno... uma pequenina podemos dizer competição entre nós mas não... era mesmo na desportiva é... era... era na boa é... também outro canal que... é assim... tenho orgulho de conhecer e também fiz umas boas amizades foi a Rita Miquinhas e o Pedro o Pedro não tem esse canal mas a Miquinhas tem... apá... pessoal 5 estrelas conhecia por volta do... de... do outono mais ou menos este ano e... também... 5 estrelas quem fala agora também da Miquinhas fala também do resto da Ganga da Queca o Zero, o Epsilon e o Hadweasel também povo muito top apá... fizemos uma gameplay até de... do Outta Box no canal do... do Zero e do... e... e do Epsilon também apá... povo 5 estrelas e também agora aqui falando também do Ganga da Queca também temos o... o Mini Ganga da Queca que é lá pronto... a Shana Games o Gok... e a Queiroz Gaming também... apá... tantas conversas de Resident Evil e tretas... jogos de terror e essa treta toda... apá... 5 estrelas... todos os canais aí na descrição também... apá... outro também agora... falando aqui do Ganga da Queca e falando dessa cena também... temos aqui o Nundagonia... apá... Nundagonia para mim foi tipo... não podemos dizer que é quase um tio aqui para o meu canal... que... não digo que... para o meu canal não... mas... como pessoa podemos dizer... porque... ele sempre me quis ajudar... hum... e eu nunca fui assim... muito pedir coisas a ele em nível de... hum... pedir publicidade do meu canal... nunca fui para pedir porque... prefiro crescer naturalmente... assim... o meu canal ser descoberto... do que ser descoberto por outros... e... e ser forçado... e depois ver subscritores a desaparecer... e aquilo ficar meio inativo... não tem muita piada... e por acaso o Nundagonia pronto... ele sempre percebeu um bocado dessa minha perspectiva... e... hum... e sempre que eu quisesse... se tivessem alguma dúvida... algum problema... eu falava sempre com ele... e era... cinco estrelas... sempre pronto para ajudar... só não me podia atender... mesmo porque... tinha... estava ocupado... aquilo que está às vezes... muito ocupado mesmo... para quem... às vezes fica assim... um bocado... assim... a estranhar... a pensar... fogo... o Nuno nunca responde... o Nuno nunca responde... porque ele está mega ocupado... para fazer os vídeos... todos os dias... lá para conseguir... os unboxings... essas cenas todas... agora... falando aqui em unboxings... essa coisa toda... também temos aqui o... o Daniel Aparício... porque... ele... foi ele que me... podemos dizer que convidou... mais ou menos... ou... foi um bocado os dois... fui eu e ele... pronto... que... juntei-me um... 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 de box Android... não gosto muito... assim... de falar só de Kodi... mas sim... outras coisas que podem falar... nas box Android... por exemplo... no ramo da emulação... de retro gaming... e outras coisas... que dá para fazer mais... com as box Android... do que... o vulgar Kodi... que quase todos falam... falando também aqui no Kodi... também tenho que falar aqui... o Carlos Correia... pelos giveaways todos... que eu ganhei quase... opa... eu até posso ser quase inumerá-los... a Xiaomi... tenho... acho que também a Cámara... e se não me engano... mais nada... penso eu... porque aquele gajo... eu ganho quase os giveaways todos... outros... aqui amigos também... que... participaram em on-lives... também no passado... não sei se ficaram no canal... se ficaram no arquivo... mas... tiveram... pelo menos aí... escondidas... foi o Leonardo Silva... opa... 5 estrelas... ele tem feito às vezes... umas gameplays de Aerotrack... e também fala... umas conversas assim... de carros e tal... opa... 5 estrelas... e às vezes também no GTA 5... falando de Aerotrack... também tenho que falar aqui... do Watson e do Togadavos... opa... povo 5 estrelas também... que... na minha opinião... foi dos dois que... assim... das duas pessoas aqui no YouTube português... que puxou mais o Aerotrack... e o Farming Simulator... do que... opa... são poucos os canais aqui em Portugal... que têm conteúdos sobre Aerotrack... e Farming Simulator... para mim é um bocado triste... honestamente... porque... devia haver mais... há muitos CS... há muitos GTA 5... e... e Aerotrack é quase... inexistente... e acho que... devia puxar mais... esse tipo de conteúdos... pronto... outra pessoa também que me... podemos dizer que me ajudou muito no canal... e... tem dado sempre um bocado de apoio... também foi o Milan... o Milan 3D... ele... não tem assim um canal ativo... podemos dizer... mas... passem por lá... passem por lá... ele... eu quero ver aquele canal a ressuscitar... porque... é um... velho amigo e... e... e também foi de... tal como autoamigas... também... ele... conheci o mesmo no início do canal... e... e sempre quando quisesse falar com ele... falava... dizia-me sempre qualquer coisa... faz isto... faz aqui um vídeo sobre isto... ah pá... 5 segundos... pronto... olha... este vídeo já vai nos... nos 11 minutos... é pá... de uma forma geral... eu acho que este... assim... de uma perspectiva assim... geral do canal... acho que o meu canal... está a ir a um rumo certo... apesar de por exemplo... ter feito um vídeo sobre termómetros... e... outras tretas mais... mas... de resto... eu acho que até... até está a ir a um rumo mais ou menos bom... apesar de não haver nenhum crescimento... assim... abismal... não há subs... assim... ainda não cheguei aos 1000... ainda estou para aí nos 500... acho que eu... não tenho certeza... mas vou confirmar... eu acho que estou nos... 472 subs... neste momento... nesta hora exata... dia 26... às 10 da manhã... é... pá... pronto... o meu canal... irá sempre crescer um bocadinho... mas olha... vejam esta curiosidade... eu... eu acredito que quando chegar aos 500 subs... vou chegar aos 50 mil visualizações... neste momento... neste momento exato... que eu estou aqui a falar... temos 49 mil views... e 600 views... 49 mil e 600 views... ai que graças... e... pá... eu gostei... assim de uma forma geral... eu gostei de fazer este canal... gostei de fazer estes vídeos todos... deu-me gosto de fazer estes vídeos todos... hum... e pronto... e sempre conheci... e uma das coisas que eu tive mais orgulho de... de criar este canal... foi conhecer pessoal novo... como todo este... pessoal que eu disse agora... e eventualmente alguns que eu não disse... porque me esqueci mesmo... porque... estava aqui com um outro pé de aberto... e basicamente a escrever aqui... nomes do pessoal todo... que me ajudou... e a tentar me lembrar... porque não... é difícil... é difícil assim... apanhar os nomes todos... por exemplo... aqui um... um canal que agora... agora me passou aqui... e estava aqui a passear para o YouTube... o MadHug... o MadHug... pessoalmente não me ajudou assim... podemos dizer que não... não interagiu assim nada... diretamente com o meu canal... mas também... uma pessoa de 5 estelas também... que recomendo vocês a seguir... por exemplo... ah pá... tem tantos canais aqui que podia dizer... e eu infelizmente... hum... não me estou aqui a lembrar... pá... é... é muito canal... é muito canal honestamente... pronto... espero que compreendam... caso vocês não tenham sido... os que... quer dizer... é pá... peço imensa desculpa mesmo... porque não... porque não era por mal... é mesmo porque... eu não me lembrei... ou não... passou mesmo com a cabeça mesmo... pá... esquece... mas... o que interessa é que... espero que este 2017 seja excelente para o meu canal... que ele cresça bem... hum... e pronto... e também para vocês... ó pá... um ótimo 2017... cheio de boas notas... cheio de bons resultados... eu pessoalmente... estou quase... estou meio de férias... estou meio... não é meio de férias... mas... está lá... está lá... porque depois vou ter exames... através de recursos... e etc... vida de faculdade... é um bocado lixado... pronto... vou-me despedir do canal... vou despedir do canal... não... isso não... vou-me despedir do vídeo... do vídeo... hum... espero que tenham gostado... do meu canal atualmente... e... se tiver algumas dicas de... conteúdos a gostar de ver no meu canal... desde... gameplays... jo... hum... tecnologia... algum tutorial que vocês gostavam de ver... ah pá... deixem aí no canal... deixem aí nos comentários... nos comentários do vídeo... pá... eu já estou desabituado... já estou a ficar feilhinho... hum... deixem aí nos comentários do canal... digam aí as vossas cenas todas... e também olha... deem uma vista de olhos... aos comentários todos que agora referi... porque... valem todos a pena... têm todos o selo da aprovação de tais é leal... hum... hum... agora aqui... uma das minhas recentes adquisições foi a... a Nintendo... New 3DS que eu comprei... a New 3DS XL... hum... e eventualmente... poderão haver aí gameplays... eventualmente... ainda estou a testar uma... a minha... a minha forma de capturar imagens da 3DS... tá porreiro... tá... eu consigo mais ou menos uns... 30 a 40 FPS... mais ou menos... por isso... tá porreiro... tá porreiro... vamos ver... se... fica minimamente estável... se não... se conseguir... levar isso para a frente... terei umas gameplays assim diferentes... que se calhar vocês não estavam assim à espera... de... Nintendo 3DS... por isso... pronto... já o vídeo está-me cá muito longo... já estão com 15 minutos de vídeo... eu nem sequer queria... está a demorar muito... mas... já... já demorei... por isso... tchauzinho gente... opá... deixem o like se quiserem... opá... deixem lá o like... e essa porcaria toda o favorito... e o sininho... e o rei que parta... mas... o que interessa é que esteja tudo bem com vocês... e... tchauzinho... fui...